Olá, tudo bem? Você que é aluno da academia do nono ano do ensino fundamental, esse vídeo é pra você. Aproveite, chame, mostre e convide seus pais para vê-lo também. Em pouquíssimos minutos eu vou te dar preciosas informações. Então, primeiro, aqui mesmo no seu grupo do zap e também na sala secreta, eu vou publicar hoje uma pesquisa pra você preencher, botando pra gente os assuntos que você já viu esse ano na sua escola. E principalmente aqueles que você viu este ano na sua escola e que você ficou inseguro. Qualquer assunto que você viu e que ficou inseguro, você vai dizer pra gente, a gente vai te ajudar. Mesmo que você nem peça, a gente vai guiar você e ajudar você. Faça isso. Segundo link que eu vou botar aqui embaixo, importantíssimo, importantíssimo, no nono ano é o pré-médio. E para o ano, no primeiro ano, a matéria mais desafiadora que existe chama-se física. Então, nós montamos uma revisão de física. Pra você, já você vai receber ela inteirinha. São 27 aulas de física com conteúdos decisivos. A gente usou como base a Olimpíada Brasileira de Física, a terceira etapa da OBF, porque vários alunos da academia passaram, estão na terceira etapa e disseram, queriam a revisão. Tá, vou fazer para os outros. E a prova, o desafio é, começando do zero. Você que está com dificuldade em física, você que está precisando de apoio, a gente propõe 27 dias de sacrifício e o resto da vida de felicidade. 27 dias. Cada dia, uma hora. De domingo a domingo, domingo a domingo, para que você resgate aquilo que não fez direito, se você não fez direito. Ou para você revisar o que vai ter na sua prova. Na prova da OBF ou nas provas da escola. Vale a pena. Todo dia. Como é que você faz? Pega o e-book e folheia. Vai ter os temas. Começa do tema 1. Clica nele, aí vai abrir um e-bookzinho bonitinho, contendo a revisão, as fórmulas, as aplicações. Mas tem na página 1 de cada e-book, a aula, se quiser assistir a aula. A tarefa, para fazer a tarefa. E um resumo do conteúdo para você. Está tudo prontinho. Resumo, aula e tarefa de todos os conteúdos. E aí veja, qual o mais importante? A tarefa. Se você já assistiu o assunto, se domina esse assunto, se já caiu na sua prova, faça a tarefa toda. Até porque são centenas de questões, considerados os 27, todos os 27 temas. São quase 300 questões que a gente tem minuciosamente resolvidas com base naquilo que sabe um aluno de 12 anos. Foi feito pensando para criança, para quem é fraquinho, para quem não sabe, para quem quer ir do mínimo à Olimpíada, do básico ao topo. É para você que a gente fez esse material. Ok? E claro, se você permanecer com dúvida, você pode colocar a sua dúvida aqui no seu grupo do WhatsApp. Você não tem um grupo do WhatsApp na academia? Só na academia você tem isso, como falar com os professores qualquer dia. Fale qualquer dia no grupo do WhatsApp. Mas você pode recorrer à sala de dúvidas. No tutor, vai lá na sala de dúvida, encha de dúvidas. Aliás, você que é pai ou mãe, você sabia que todo final de semana você recebe no e-mail, no seu e-mail, todas as dúvidas que seu filho tirou, todas elas aparecem para você. A dúvida, o assunto, a explicação e quem tirou a dúvida. O ideal aluno top é aquele que tira 10, 15, 20 dúvidas por dia, todo dia. Pergunte, meu filho. Pergunte tudo. Pergunte muito. Pergunte sempre. Os maiores perguntadores são sempre os grandes vencedores. E ainda você pode pedir no seu grupo do WhatsApp que a gente te oriente para usar o Jovem Gênios. Além do tutor, sala de dúvidas, o Jovem Gênios, sala de desafios. A sala de desafios onde você pode pegar questões por assunto infinitas. São milhares de questões por assunto. O assunto dado na escola você pode praticar na academia com resolução imediata e tira dúvida instantânea. Não deixe de usar. Agora, no momento, vou te mandar a pesquisa. Faça hoje, faça agora. E vou mandar também o programa de física. A matéria-chave para o seu sucesso no futuro.